Oi gente! Hoje nós vamos ensinar a fazer vitamina no Toca Life, então bora lá! Dá like e se inscreve no canal, beijo! Tem uma lancia, tem uma santa e tem toda... Eu tenho cenoura, eu comi bambagana e cor! Aí você vai bater os paredes na sua casa, na realidade, né? Agora vamos tomar pra ver como ficou! Toma aí, Nina! Como foi que ficou? Ficou bom! Ai, ficou uma delícia! Podem fazer, tá bom? Tem uma cenoura, né? Iba não! Iba não! Bora, Iba! Já eu tenho peira e mora! Você pode ir na realidade, como eu falei, né? Vamos beber, Marina! Como foi que ficou, Marina? Ficou lindo! E maravilhoso! E maravilhoso! Então, gente! Então, gente! Então, gente! Ficou uma delícia! Meu pai! Meu pai! Se inscreva no canal! Mostra! E faça que vai ficar tudo delícia! Tá vendo? Aqui temos limão siciliano e pêssego e Lina tem laranja e tem o maçã e tem o abacaxi e laranja. Maravilhoso! Meu Deus! Meu Deus! É o quê? Maravilhoso! Uma delícia! Amei! Fala aí, Lina! Como você gostou? Eu gostei de abacaxi! É muito delícia no seu cabelo!